Pessoal, vamos falar sobre a mid-term election que vai ter lá nos Estados Unidos na terça-feira que vem e está se prevendo uma grande vitória para o Trump, para o partido do Trump, para os republicanos. Vamos entender o que está acontecendo lá, quais são as reais possibilidades. Essa notícia foi sugerida por Timcast e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o seguinte, nos Estados Unidos, você sabe que lá cada estado funciona de um jeito, não é tudo do mesmo jeito. Enfim, uma parte das cadeiras na House of Representatives, que é a Casa dos Deputados de lá, é a Câmara dos Deputados de lá, ela vai estar em votação agora no próximo dia 8, terça-feira que vem. E o que acontece com essas cadeiras que vão estar em disputa agora dia 8? Lembra? Lá nos Estados Unidos, a eleição é distrital. Quer dizer o quê? Que o país é todo dividido em distritos, está vendo? Cada mancha dessas aqui é um distritozinho. E aí, ou seja, você vota no deputado daquele distrito especificamente. Eles fazem os distritos de forma a ter mais ou menos a mesma população. Então, lógico, em áreas muito populadas, como aqui em Miami, por exemplo, é um distrito pequenininho. Áreas que são pouco populadas, como aqui em Montana, é um enorme, um distrito grande. Porque de forma que o distrito tenha mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. E, como a gente mencionou, a previsão é que os republicanos formem a maioria na Casa dos House of Representatives, na Câmara dos Deputados lá. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que os republicanos tiverem maioria, fica difícil para o Biden passar projetos, fazer qualquer coisa lá. É muito comum lá nos Estados Unidos isso acontecer. Quando um presidente de um partido é eleito, na eleição de midterm, depois, o outro partido ganha a Casa. E isso não deixa de ser uma coisa positiva, porque equilibra um pouco as forças. Não deixa o presidente fazer tudo o que ele quiser. O Biden, nesses últimos dois anos, ele pode fazer o que ele quisesse. Inclusive, estimulado pelo problema que a gente mencionou, do Trump ter questionado a eleição, e com isso ter perdido as duas cadeiras do Senado da Geórgia, que ele poderia ter ganho aquelas cadeiras. E, nesse caso, o Senado continuaria com os republicanos e dificultaria a vida do Biden. Mas não foi isso. Ele questionou a eleição, acabou perdendo as cadeiras da Geórgia também. E, no final das contas, ficou a super maioria para o Biden. Ficou o Biden, a Câmara e o Senado, tudo na mão dos democratas. Mas isso deve mudar agora. Agora deve voltar, pelo menos, o Biden fica mais dois anos. Só tem a eleição nos Estados Unidos agora, em 2022, 2024. Mas a Câmara e o Senado devem virar para os republicanos lá, né? E vamos dar uma olhada como é que está a situação. Olha só, essa aqui é um site RealClearPolitics. É um site muito conceituado no que tange a eleições de lá. É lógico, tem mais de um site, tem mais de uma previsão disso. Essas coisas, eleição, a gente só sabe o resultado quando acaba mesmo. O que você tem são estimativas. E aqui, olha só, de todas as cadeiras que estão em jogo agora, a votação é terça-feira que vem. São esses estados que estão marcados aqui. Então, os republicanos têm 228 cadeiras, das quais 178 já estão firmes com os republicanos. Assim, não vai mudar. O cara tem 30% a mais de probabilidade, de chance de ganhar. Então, assim, não vai mudar. Vai continuar republicano. Aí tem aqui 20 cadeiras, que o mais provável é que continue republicano também. Tem uma chance, se der alguma coisa assim, coisa e tal, de deixar de ser republicano. Além disso, tem 30 cadeiras que, assim, provavelmente vai ser. Mas aí já não dá para dizer com certeza. Está muito perto ali, não dá para ter certeza. E tem esses 33 aqui, que eles chamam de tossap. Tossap é jogar moeda, né? Ou seja, você junta aí o que você quiser. Pode ser tanto democrata quanto republicano. E do lado dos democratas, você tem 174 cadeiras também. Das quais 141, ela está firme, não vai mudar. Vai ser democrata mesmo. 20, o mais provável é que continue com os democratas. Muito difícil mudar. Mas, né? Pode ser. Já não é aquela certeza absoluta. 13, provavelmente vai ser democrata, mas não dá para ter muita certeza. E aí, de novo, aqui os 33 no meio do caminho, que pode ser qualquer um dos dois lados. Então, repara como é que a situação atual já dá a maioria para os republicanos só naqueles mais prováveis, né? É lógico, a gente não sabe como é que vai ser isso. Tem que ver como é que vai ficar o tossap aqui, porque tossap é tossap, pode ser qualquer coisa. Pode ser tanto republicano quanto democrata. Então, ou seja, já dá para ver que os republicanos vão ganhar a maioria na Câmara. A grande dúvida é qual o tamanho dessa maioria. Vai ser uma maioria apertadinha ou vai ser uma maioria folgada, né? Porque isso faz diferença também. Você sabe, os partidos lá nos Estados Unidos, os democratas, os republicanos, é como um partido aqui no Brasil, o PL, o PSDB, coisa e tal. Você tem aqueles partidários que são mais focados na coisa, que vão votar de acordo com o partido mesmo, mas tem um pessoal ali que é mais ou menos meio termo, dependendo do voto, dependendo da matéria em pauta, pode votar para um lado ou pode votar para o outro. Então, se os republicanos ganharem a maioria, mas ganhar aquela maioria apertada, está arriscado ainda o Biden conseguir passar alguma coisa. Se eles, porém, ganharem a maioria folgada, aí a coisa muda de figura. Provavelmente o Biden não vai conseguir passar nada no Congresso lá, né? E repara que tem uma tabela aqui que explica muito bem, que eu acho bem interessante, olha só. Aqui são entre os assentos que hoje são dos democratas. Repara que esse tipo de coisa aqui não dá para fazer aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não tem o voto distrital, né? O voto é majoritário, então não dá para fazer essa conta. Mas lá dá para saber que, olha só, tem aqui vários votos aqui dos democratas atualmente. Desses votos, dos assentos que são democratas hoje, dos distritos que hoje tem um representante democrata, 32 deles provavelmente vão continuar sendo democratas. Mas aqui, olha, aqui já está tirando aqueles que, com certeza, com certeza já saiu fora. Com certeza vai continuar democrata, né? Aí você tem aqui, olha, essa soma dos dois aqui, que é o provavelmente democrata e tendendo a democrata, né? Likely leans them, ou seja, esse daqui. Mas aquele negócio, esses 32 aqui, provavelmente vão continuar democratas. Mas já não dá para ter certeza, né? Tem 28 que são toss-up, ou seja, que são... Só dá para saber na hora. Pode sair tanto para um lado quanto para o outro. E tem já 24 que provavelmente vão virar para os republicanos. Então a probabilidade maior são esses aqui. Repara como é que eles dão o nome dos distritos, né? A Z6, é o distrito 6 de Arizona. New York 19, o distrito 19 de Nova York, né? E por aí vai, né? Enfim, esses quatro, esses 24 aqui, provavelmente vão virar para os republicanos. E esses outros todos aqui estão incertos. E esses aqui ainda pode ter alguns que mudem ainda, porque o mais provável... É provável que continuem com os democratas, mas é só provável, não é certeza, né? Por outro lado, dos assentos republicanos, ou seja, dos distritos que hoje estão nas mãos dos republicanos, a maior parte continua, provavelmente, na mão dos republicanos. Ou seja, é lógico, não quer dizer que 100% vai ficar, mas a maioria deve continuar. Tem quatro que estão ali incertos, pode ser que ganhe um lado, pode ser que ganhe o outro. E não tem nenhum tendendo a mudar para os democratas, né? É lógico, lembra, pode ser que mude algum, entendeu? Mas assim, a gente não sabe, né? O mais provável é que esses aqui continuem e isso aqui vai ficar meio a meio, porque estão tossap, né? Estão empatados no final das contas. Então, ou seja, a expectativa é que os republicanos vão ganhar, com certeza, a maioria na casa. Com certeza, gente, eleição só dá para ter certeza depois que o negócio sai o resultado. Mas assim, o mais provável neste momento é que sim, os republicanos vão ter maioria no Congresso, na House of Representatives, e a dúvida que fica só é qual o tamanho dessa maioria, se vai ser uma maioria apertadinha ou se vai ser uma maioria folgada aqui no Congresso, né? E, inclusive, uma coisa curiosa que o pessoal está mencionando aqui, que eles mostram aqui a mudança de status de cada cadeira. Então, por exemplo, o estado Massachusetts 9, o distrito 9 de Massachusetts, era, com certeza, democrata, safe demo. Ou seja, a democrata, com certeza, não ia mudar. Já foi para likely demo, ou seja, provavelmente democrata. Então, você já teve uma mudança, ele já amenizou a coisa, né? Aqui, ó, vários aqui eram tossap e foram para a tendência a ser republicano. Então, repara que eles estão mostrando que há uma mudança em tendência de voto para os republicanos, em favor dos republicanos. Vamos ver quando vai ser a eleição. A eleição vai ser no dia 8 de lá, vamos ver o resultado quando sair da eleição. A gente deve fazer uma livezinha aqui para acompanhar os primeiros resultados. Não dá para acompanhar tudo porque lá a apuração é lenta, então a gente teria que ficar a noite inteira em live e aí não dá, mas a gente aponta o iniciozinho da coisa e depois o resultado final num vídeo no dia seguinte, né? Ah, mas e o Senado? Tem o Senado também. O Senado está aqui, ó. Da mesma forma, tem aqui os democratas hoje. Tem 41 cadeiras que ou estão seguras nas mãos dos democratas, ou seja, não vão mudar, ou então não estão em disputa esse ano. Porque, como eu falei lá, nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, que é toda a mesma regra para o país inteiro. Cada estado tem uma regra diferente. Então, dependendo do estado, não tem isso, né? E aí você tem aqui as cadeiras lá para o Senado. É parecido com o Brasil, não é igual, mas é parecido. São dois senadores por estado. Então você tem aqui, cada estado tem dois... É um senador que vai concorrer agora. Então, os republicanos, ao contrário, tem 48 cadeiras. Sendo 42 estão seguras, não vão mudar, né? E aí você tem aqui duas, provavelmente vão continuar. Quatro que estão tendendo a continuar republicano. E aqui dois e dois para os democratas. E tem sete aqui que estão no tossap. Que estão sem saber qual vai ser o resultado. E aí é que você tem realmente a grande incerteza, né? Muito provavelmente, os republicanos vão ganhar a maioria aqui no Senado também. É o mais provável que o pessoal está esperando. Mas, certeza, só no dia mesmo, né? Então, você vê aqui algumas mudanças que tiveram. Por exemplo, as mudanças recentes. Mas Vermon era de likely dem para safe dem. Ou seja, agora está firme com os democratas agora. O Washington, porém, era provavelmente democrata. Agora está incerto. Pode ser para um lado ou pode ser para o outro. E o tá mudou de provavelmente republicano para tendendo a republicano. Enfim, as últimas mudanças são essas aqui, né? Os estados que o pessoal está mais interessado é, por exemplo, o caso de Pensilvânia. Pensilvânia estava com o Senado republicano. Aí, agora, o senador republicano que tinha ali, ele não concorreu novamente. E a vaga tem um candidato democrata lá, muito conhecido, que é um cara chamado... Que é o Fetterman. Esse cara aqui é o candidato democrata, né? Esse carecão aqui. E o Oz é o candidato republicano, né? E o republicano estava atrás do democrata na Pensilvânia até esse debate. Quando o Fetterman, ele teve recentemente um AVC. Então, ele teve um problema impressionante. Ele está recuperado, está conseguindo falar, mas ele erra muita coisa. Ele fala muita coisa errada. Só que isso lá é visto... E faz sentido, né? É visto como uma coisa ruim. Porque não interessa se o cara teve um problema de saúde. Ele vai ter que representar o Estado. Ou seja, se ele está com um problema de saúde e não consegue representar o Estado, Então, é melhor não votar nele, né? Então, foi um debate... Foi curioso isso, porque ele estava vindo bem antes do debate. Aí, quando o pessoal viu ele falar, ele começou a cair nas pesquisas. E ele caiu bem aqui. Pensilvânia, o Oz agora está com mais 0,3. O Fetterman estava melhor. Mas, então, agora o Oz deve pegar essa cadeira. Ou seja, os republicanos vão manter a cadeira. Porque o senador anterior também era republicano, né? Então, você pode ver aqui que a maior parte aqui, o GOP vai pegar a cadeira dos democratas. Em vários estados aqui. New Hampshire, Nevada, Arizona. E só um que os democratas vão conseguir manter aqui, em Washington. Eles devem conseguir manter. Enfim, as perspectivas são muito boas, né? São muito boas e tipicamente acontece isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser a eleição. A eleição já é agora, na terça-feira que vem. A gente vai acompanhar isso daqui. É importante entender como é que está acontecendo, o que está acontecendo com as coisas lá. Até para dar algum alívio para o pessoal aqui no Brasil. O pessoal vê que, olha, meu amigo, é verdade, o Lula ganhou e coisa e tal. Mas a gente manteve o Senado e o Congresso com um grande número de casas, de quadros da direita. Então existe esperança da gente conseguir não impedir totalmente o Lula de governar. Isso a gente não conseguiria. Mas pelo menos dá uma maneirada ali. Não deixar o cara fazer as loucuras que ele certamente vai tentar fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.